Snatch Balance O Snatch Balance é um exercício para praticar a recepção do Squat Snatch. A posição dos pés é embaixo do quadril, pegada de snatch na barra com a barra nas costas. Dá um impulso com as pernas, empurra a barra para cima com os braços e termina num agachamento, descendo o máximo que puder, tentando quebrar a paralela com o quadril abaixo do joelho. Esse é o Snatch Balance.